Música Salve seres humanos, aqui quem fala é o Edukofi Fala aí galerinha, beleza? Quem tá falando aqui é o Aruan Hello people, aqui é o Afren E galera a gente tá aqui com mais uma escadona Só que dessa vez a gente vai usar aqui o mod da Hora da Aventura Não só o mod, mas também a textura Vocês estão vendo aqui que tá tudo cartunizado Tudo desenhazinho, tudo bonitinho E a gente tá aqui no mapa A meio estilo, né? De um Skyworks que vocês já conhecem Que é o... Fala aí o Aruan, fala aí Gunículo Falei para o Aruan porque eu não sabia o nome Nem eu sabia Edu, Edu, antes eu tenho que cantar uma música Qual? Aventura vai começar Pera, 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 calma aí, calma aí Calma aí, calma aí, não, calma aí Cantar não é fazer esse barulho que você fez Então, porque eu fiquei desesperado porque o Aruan queria cantar sobre mim Lembra aquilo que eu te falei que eu às vezes falava as coisas rápido Porque o pessoal queria passar na minha frente Ai, que dozinha Oh, meu Então, é isso Canta logo Ah, eu quero cantar mais não, vai A aventura vai começar Pera aí Eu só sei, eu sei Eu também Todos juntos vamos visitar o mundo de Jake e seu amigo Fim, a aventura é aqui Hora de aventura E aí Beleza Mas aqui tem um baú, né, galera Tô meio difícil de identificar aqui o baú Mas tem um baú aqui Com vários itens, né Que é os itens que a gente vai usar aqui nessa escadona Inclusive tem muita pedra aqui também pra casa A gente precisa bugar o barco Então já vieram pensando na gente Ah, esse pessoal é muito legal, Edu Meu Deus Né Então eu vou começar aqui Pra começar de vez aqui esse modo de aventura E a gente tá com um arco aqui chamado Destruidor de amizades Por quê? Porque ele faz isso, ó Aí Sai fora Destrói amizades Corre daqui, corre daqui, gente Corre daqui Sai daqui, Arua Sai daqui, Arua Sai daqui Oh, 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 oh Você acha mesmo, Edu, que esse arco destruiu amizade? Oh, oh, oh Mano, eu sou ninja Só tem um problema, Dudu Qual problema? Eu não sei se você e o Afrinho perceberam Mas essa não é uma Lucky Block normal Como assim? Aqui tá normal? Parece ser normal, mas não é Aqui tá normal Não Ué Uh, ele falou que parece, mas não é Essa é a Lucky Block É a primeira Lucky Block inventada no Minecraft, Dudu Ah, então é a Lucky Block mais normal de todas Não, 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 não Ela tem alguns drops diferentes Então, não tem nada demais, então Porque a primeira não tinha nada É É, mais ou menos Bom, você vai descobrir Tá, o Vimejo é feio pra caramba A gente já percebeu isso aqui, né Mas, fazer o que? A gente tem que conviver com ele Edu Pô, tem alguma coisa estranha Olha que massa a armadura de ouro Sério, você parece um samurai Vou usar Olha pra mim Pera aí, pera aí Ah, não Ah, TNT Oh, não tem como fazer meu parkour? Como assim não tem como fazer? Pera aí, eu vou contar aqui Mas eu acho que fizeram pegadinha comigo Como assim pegadinha, Edu? Ué, parece que tem cinco blocos aqui Não tem como fazer Se você não é o cara do parkour Dá um piruleta Dá um piruleta Joga a cordinha do Batman Faz um parkour reverso invertido Dois, três, quatro Gente, tem cinco blocos Cinco blocos Não dá pra fazer parkour Ah, Aruan Pensei que você fosse o mestre do parkour, hein Faz uma piruleta invertida Um duplo mortal carpado E foge da flecha da Aruan Porque o Aruan é bobão Pronto Então vai Já fugi, já Já tô descendo, ó Edu, eu quero te mostrar a minha armadura Não, você vai ficar querendo Porque eu não vou ver, não Ah Você não vai ver Esse é chato, menino Vai? Eu sou chato? Você fica confiando nele É isso que dá Lógico que esse é chato Porque se você fosse legal Você ia querer ver Tá vendo? Caraca, é o meu zumbi Ele usa terno Qual é o sentido da vida, Edu Pra você fazer isso? Esse ar que é o destruidor De arisades Ai, o zumbi é bonitinho Tchau, Edu Tchau O que aconteceu? Quando você disse tchau A intenção era mesmo Ah, olha que legal, Dudu Agora que eu vi O que? Quando explode Ou você mata alguém Sai fumacinha É? É Eita, eu acho que a pessoa Tá pegando fogo Tá pegando fogo, bicho Ah, bugaram o meu spawn Que maldade E aí, Edu? Beleza? Calma Spawn point E aí, Afri? E aí, beleza, Edu? Certo com você? É daqui E aí, molecote? Tudo bem? Como é que tá as coisas aí em cima? Tá tudo sossegado? Tudo sossegado aí, Edu? Falou, Edu Eu tava com pouco life já Ah, mano Vocês estão Acabando comigo com esse parkour Ah, ei Tem spawn point embaixo Vocês viram, gente? Tem não Tem não Peraí, é pra dar ou não? Tudo ilusão na sua cabeça Pra dar assim Relaxa, eu já tô aqui Você achou normal? Você acha bonito? Aliás, você mentiu pros seus amigos? Eu não estou mentindo Eu só omiti a verdade Que é mentir? Não, não, não Mentir é mentir O que te ensinou a mentir? Omitir a verdade não é mentir Ah, é o quê? O mentir ou omitir É errado do mesmo jeito Entendeu? Não é uma coisa que você deve fazer Você tá ensinando as crianças A omitirem Pra suas mães as coisas? Mano, eu quero nem saber O que você tá falando Você tá falando pra mim É tudo asneira Entendeu? O que você fala pra mim Não tem sentido algum Então, quietinho É, omitir a verdade Não quer dizer que é mentir Porque omitir Você só não tá falando a verdade Ó Entendeu? Uhum, tá Tá, beleza Entendi tudo Deu também Quando você omite a verdade Você... Dedu, eu não quero entender não A explicação tá chata Não quero saber Nossa Que grosso É, tá vendo? Ah, ele veio falar um negócio chato De professor aí Caramba Você tem que entender, Aff Sabe alguma coisa? Eu acho que... Eu acho que você perdeu A moral na sua escadona Eu não quero entender nada Fica na sua Como é que é? Eu estou sentindo cheirinho De rivalidade? É isso? O que tá acontecendo? Vocês não eram melhores amigos? Éramos Eu nunca falei que eu era Melhor amigo dele Éramos Hoje eu estou no poder Vou banir Eu vou banir ele, Aruan Aí, legal Agora tá pedindo pra eu reiniciar meu jogo Vou ter que fechar o Minecraft Mas peraí Por que que o Affle saiu? Uhum Porque a anta me quicou Você quicou ele, Dudu? Tá bravinho? É isso mesmo que eu estou entendendo? Tá bravinho, amigo? Relaxa Eu vou te quicar Você vai ficar bem feliz, né? Ah, você vai me quicar Se você tiver seu pé aqui, né? Mas como eu tirei seu pé Então você não pode quicar ninguém Isso aí é... Então eu vou te focar Mais do que o Capiranga Eu vou ganhar logo esse negócio Moleque, eu duvido Você não vai andar dois blocos Eu duvido, eu desafio você Eu desafio você Duvido sai cera E da sua boca sai besteira É, da tua, só se for Porque você tá perdendo pro Dudu E da sua pele sai sujeira Porque você não toma banho é disso Isso aí é opção minha Eu que não gosto de tomar banho Isso aí Certinho Super normal Não é que eu não gosto É porque eu penso no meio ambiente Agora eu vou perguntar Agora eu vou perguntar uma coisa interessante pra você Você está ensinando as crianças a não tomarem banho? É isso mesmo? Eu estou ensinando eles a lutarem por um país melhor Você não está entendendo Ah, o Edu Arua sai E aí, Afrin? E aí, Afrin? Você não ia me focar? E aí? Não, relaxa Eu vou te focar depois que eu tiver já de game mod Isso se você conseguir chegar antes de mim, né? É, né? Vamos ver E aí? Será que consigo? Será? Boa, Dudu Será que você consegue, Afrin? Ah, não sei, né? Vamos tentar, né? Será que você consegue? Vamos tentar Olha o detalhe Tentar não é conseguir Se o Arua me interromper Eu vou acabar interrompendo ele Não vai ser legal, Arua Estamos no meio de uma realidade aqui Não é legal você interromper as pessoas Certeza? É É Você quer mesmo interromper? Aí, Edu Deixa ele interromper, vai Deixa o menino ser feliz Ai, que droga De um Lucky Veer já na tua frente Droga Afrinho É com você agora Relaxa Eu já matei ele Oh Tá, agora tem que acertar aqui Os criadores do mapa Lascou, simplesmente Você ferrou comigo, tá, Arua? Era pra mim ter ganhado já Ah, é? Ele tá na minha frente agora Eu não estou gostando disso Eu acho que Eu ganhei a escadona Tá brincando Para ganhar, vai para a sua skin Uh, ganhei, Edu O Fididinho ganhou a escadona Ganhei Vamos brincar Vai Tira o Game Watch Pra não brincar Tirei Não dá, ué Você tirou meu pé O que tá acontecendo, gente? Senta aqui Vamos conversar Deixa eu tirar Deixa eu tirar o Game Watch do Arthur Vamos lá para o meio Vamos ter uma rivalidade agora Vamos Que rivalidade? Eu ganhei primeiro Eu já sou melhor com você Mano, nunca você será melhor que eu Eu ganhei primeiro Significa que eu sou melhor Vou perguntar uma coisinha Edu, chora Só chora, vai Só perguntar uma coisinha Só chora, vai Chora Ele tá com medo de responder É isso mesmo que eu tô entendendo? É isso mesmo? Não tô não Pode perguntar Pode perguntar? Quantos desafios você já fez Desse Rebel Luck? Isso aí eu faço por opção Eu gosto Essa foi a coisa mais cocô que eu ouvi hoje Olha, ele depilou a perna dele por opção, Arou Ele bebeu um shake de conchão, aquele shake lá Edu, eu gosto de ter minhas pernas depiladas É sexy As gatinhas adoram, Edu Arou, fala a verdade O que aconteceu hoje? Ele falou que ia de calça para o shopping Por quê? Fala aí pra gente Ah, ele tentou ir de calça Só que aí ele viu como que tava o estado da perna dele Aí ele falou Credo, que nojo Ele ia de shorts, entendeu? Daí ele olhou Agora eu não falo errado Ele ia de shorts para o shopping Aí ele olhou para a perna dele e falou Credo, que nojo E voltou e pegou shorts Ah, gente Isso aí é porque eu quis fazer o quê? Sabe quando você tem uma coisa que é muito, muito, muito massa Que você não quer mostrar para ninguém Para ninguém roubar de você? Então é isso Minha perna aqui, ela é tão bonita Que não pode todo mundo olhar Para não gastar e ter a beleza dela Por que foi depilada? Hã? E por que você depilou ela? Porque as gatinhas não gostam de pelos Gatinha? As mulheres As mulheres As mulheres desse mundo Tá escondendo o doce Eu tô achando que tá errado Zé, afim, vem dar TP em mim Vamos fazer o nosso último PVP aqui Em volta das nossas skins Eu não posso dar TP, esquecer que não tem OP ou... Tá bom, deixa eu puxar você Não, vem aqui, vem aqui, Dudu Aqui é mais legal Filho, aqui é as montanhas Não, mas tem que ser aqui embaixo Oh, para Tem que ser aqui embaixo Oh, Edu, você virou um vampiro Você tá mó branquel Afri, você não tá entendendo Essas montanhas aqui representam Ushihamatara e Sasuke Oh, pera Eu te represento Sasuke versus Naruto Nas montanhas do Vale do Fim Você lembra disso? Eu lembro, assisti Então, venha para cá, meu caro amigo Afri Ai, minha espada Pronto, peguei Essa é a espada 4Dimensional? Essa é mesmo? É Então, beleza É essa mesmo que a gente vai brigar Beleza Vamos lá, meu caro amigo Deixa eu tirar o seu game mod 3, 2, 1 e vai Vai, Afri Eu quero só ver essa maluco Olha, eu vou clicar devagar pra você Caramba, que arco, que arco, que arco foi esse? Falou, mano Que mentira O que aconteceu? Que mentira Ele usou a poção de força Chora mais, eu não tô usando nada Ele usou a poção de força É o arco dele Barra kill, ó O arco dele me arrancou sabe quantos de vida, Arô? 6 4 coração Ah, eu não posso dar barra kill, né? Me mata, vai Tá roubado isso aí, Afri Tá roubado mesmo, tá roubado Tá injusto É só a espada Tá injusto, deixa só a espada É só a espada Beleza, vai lá, só a espada Vamos lá, só a espada abrilhadora Tá, então pode O problema é que a espada dá pra caramba também Vamos escolher outra espada Pega a lança do Jake ali, ó Sword do Jake ali, ó Pode ser É boa Pega a sword do Jake, afinho Como se fosse uma espada de ferro Vai Vamos brigar Vamos brigar Vamos brigar, nós dois Você tem certeza que quer brigar contra mim? Eu vou tentar Porque se é meio fedido Daí é complicado chegar perto de você Mas eu vou tentar, tá? Tô entendendo, então vamos Certo, tô chegando perto Ixi, ferrou, tá ficando Tá ficando mais forte Tá achando cocô, eu acho que ele não limpou a bunda de novo Vai Meu Deus do céu Pera aí, Edu Eita, tem um pedaço de papel aqui, calma aí Eita Não, ele vai colocar na boca Ah, não Não Não, eu não como mais cocô não Você não come mais cocô, mas como papel Aqui, toma Morre, morre Vai, vai Aí, ó Tá vendo? Eu disse que eu sou melhor que você Eu não tava valendo Caramba, né, mano? Ele é muito bom Ele falou que tava valendo Eu vou até embora Eu vou até embora desse negócio Porque ele é muito bom, gente Ah, eu tô com medo de perder Eu acabei Eu acabei me decepcionando Tá com medo de perder Já perdi, cara Já perdi Você não viu o que você fez comigo Meu Deus Caramba, você é muito bom Eu vou até ir embora depois dessa, galera Porque eu tô com medo de ilo Tô com medo de perder E é isso, gente O Aphra é muito bom Venceu eu Eu vou falar que ele é bom Pra não falar que ele tá ferindo, né? Mas é, ele é muito bom E agora eu vou desistir, entendeu? Desistir, Haruan Próxima vez O Aphra é seu Você lembra Que você ajudou ele A tentar ganhar essa escadona Sendo que ele colocou Um monte de Withers Na sua escadona Na verdade você colocou na dele, né? É Ele colocou por vingança Então não tem problema Quando é por vingança, entendeu? Ah, não Não tem problema, né? Não tem problema Se vingar da pessoa É super normal, né? Não, mas é, ué Tipo É assim, gente Você vai brincar com a pessoa Aí a pessoa faz alguma coisa contra você Aí você não pode fazer de volta Porque você já fez anos contra a pessoa, entendeu? Então como se chama isso? Descontar Descontar ou desconto? Cheque Ah, é Sei lá o que Como é que chama? Qual é o nome? Relevante Der Isso mesmo Vingança Der Mano, ele é muito bom Tá, galera O vídeo vai ficando por aqui, então Eu espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixa o like aí E é nóis, galera Hora da aventura Valeu, falou E fomos A aventura Vai começar Vai tomar banho Vai acabar Vai tomar banho Vai tomar banho Vai tomar banho